Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou na Urupema aqui, onde eu vou conversar com a Dona Maria do Carmo. Vamos chegando aqui. Boa tarde! Boa tarde! Prazer em conhecer a senhora. É do meu, Dona Maria do Carmo. Ô, Dona Maria. Olha aí. Como é que é a Urupema? Urupema Marmeleiro. Tá. E cruza aqui as pontes, né? Uhum. E de... Ali é o rio. Ali é o rio. Ali é o rio. Cruza a ponte de Urupema. São Joaquim ali do outro lado? É do lado. E ali é o rio Lava Tudo ali? Ali é, que tem a ponte ali, ó. Da outra ponte ali, que é do rio... Rio Caronas, né? Tô carona, se diz. Então, é o seguinte. Eu faz 20 anos que moro aqui, sabe? Faz 8 anos que vi o Bey. E depois construí aqui pra lutar, pra viver, né? Mas, tenho 9 filhos. Só um, dois que moram comigo. Os outros moram em Brusque. E essa vida, assim, é muito sofrida pra gente. Mas também é valioso, né? É gostoso, né? Porque a gente faz parte daquela... Sente saudade daquele tempo que já passou. Que a gente trabalhou muito, muito, muito em fazenda. Então, a gente já rodou muito. Mas agora faz 20 anos que eu tô morando aqui. Como é que foi a vida antigamente? No tempo do pai e da mãe. A senhora se criou por aqui, na costa do Lava Tudo? Eu me criei aqui, eu me criei lá no Cedro. Quando eu vim morar com o casal que me adotou, tinha 4 anos. Com José Medeiros e Camila. Então, eles me criaram, eu casei, construí a minha família. E, assim, eu lutei muito, muito, muito. Eu trabalhei mais muito mesmo. Eu trabalhava aqui no Cedro, que era terreno grande. A gente trabalhava de andar a cavalo no campo. Depois a gente veio pra cá, mais sofrimento ainda. Quando carpinava tudo de inchada, assim, com aquele solão, né? Pra poder ter o sustento pra viver. Depois fui pra Lages, pra ver se meus filhos queriam estudar. Meu marido trabalhou na prefeitura e se aposentou na prefeitura. E daí que ele se aposentou. Eu também me aposentei. Depois a gente veio pra cá, pro sítio. Esse pedaço de terra aqui é da senhora, não é? É meu, esse pedacinho de terra aqui. Quanto que é a terra da senhora? É 45 mil metros. 45 mil metros. Esse aqui na frente, no caso? Todo na frente. Sobe lá em cima. Desce. Vai ali. Toda aquela divisa lá. Quando a senhora fala em sofrimento, como que... Por que que era sofrido? Ah, mas era sofrido naquele tempo. Você veja, naquele tempo não tinha máquina de lavar roupa? Era tudo na mão. Onze filhos ou nove que a senhora falou? Eu tenho nove filhos. E tudo na mão. E criei os filhos, os filhos do que eu me criei, que me considero como irmãos. E daí mais os meus nove filhos e mais os primos que eu ainda criei, que vivia cuidando. Então foi sofrido pra mim? Foi sofrido. E pro meu marido também. A gente trabalhava muito, 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 muito. Fogão a gás não tinha, né? Eu tava lembrando agora. Não tinha fogão a gás, não tinha palha de aço, não tinha lixa, não tinha sabão em pó. Não tinha nada disso que hoje tem. Fralda. Como é que era a fralda? Fralda era... Sabe como é que a gente fazia? A gente cortava um saco de arroz, assim nos cantinhos era uma fralda. Cortava o saquinho de arroz. De arroz nos cantos. E era a fralda. E fralda era toda de pano. Só que era gostoso. A calça plástica era o saquinho de arroz. Era o saquinho de arroz. Depois já veio a calcinha plástica. Depois já veio essas fraldazinhas. Já foi mudando. No fim, eu nem sei lidar com essas fraldas de hoje. Olha só, viu? Como era difícil. Mas como era difícil. Mas ainda era melhor do que hoje. O que que era melhor, assim, me conta? Ah, mas a gente trabalhava, a gente sabia que era aquilo ali. Não tinha um mundo dessas frescuras que tem hoje. Hoje é muito cheio de frescura, muito gasto, muita coisa. E naquele tempo se economizava. Se lavava as fraldas, era bonito, um arame de fralda bem branquinha, bem lavadinha. E a gente usava aquele saco de plástico de arroz para fralda. Para põe a dormir. Como é que sustentava? O que que era a comida? A comida era o seguinte. A gente trabalhava, tinha o arroz e o feijão. Eu demorava aqui com meu pai. Muito difícil. A gente tinha uma galinha. Era uma galinha e um peixe. Um peixe. A carne de vocês era galinha e peixe, diga? Galinha e peixe. Ia ali no lavar tudo, pescar. É, o rio tá ali, 100 metros aqui. Ló, pessoal. Então, sabe que a gente morava lá em cima, lá no meu pai, né? E hoje eles já tudo faleceram, tudo acabaram. Já não é mais nada, nem é dos aelhos, dos aelhos hoje. Mas era muito gostoso. Os meus irmãos, eles trabalhavam naquela soleira de inchada, de inchada. De noite, disseram de tomar um banho e deitar. Sabe o que eles iam fazer? Caçar o tatu. Ai, meu Deus do céu. Ao invés de descansar, vai caçar o tatu. Caçar o tatu, né? Era cerveja, borracha. E nada era difícil pra eles. Tinha saúde, né? Então, é assim, as vantagens que tinha. É que eu digo que eu tenho saudade daquele tempo. Que eu tenho, tenho mesmo. Aí os filhos estavam em roda, né? Os filhos em roda, tudo ali. Uma pergunta. Uma pergunta. Eu lembrei agora só da... Nós falamos... O fogão era fogão a lenha, né? Era fogão a lenha. Não tinha fogão a gás. Não tinha fogão a gás. A senhora tinha fogão ou era que cozinhava na trempe? Não, a gente não chegou a cozinhar na trempe. A gente sempre tinha um fogão velho, meio esculhambado, que alguém doava pra gente. Depois a gente comprou um fogãozinho. E depois a gente vivia no fogão a lenha, né? Dos filhos daí que eu cortei a senhora. Daí pode continuar. A senhora ia falar alguma coisa importante ali. Da turma ali. Que era tudo em roda. Ah, tudo em roda. Daí o mais velho foi servir o exército. Quando chegou no segundo, daí eu já tava lá em Lages. Como que os daqui do município de São Joaquim não serviam o exército naquele momento. Não serviam. Daí eu mandei o meu menino se alistar em São Joaquim. Pra ele não servir, pra nós servir. Ah, tá. Daí eu achei que era muita borragem estar ali servindo o exército. Não ganhar nada. Vão trabalhar, que é melhor. Então, daí o meu segundo filho. Depois, uns estudaram, outros já não estudaram. E assim foi. Eu quero mostrar um pouquinho ali dentro da casa, senhora. Até pra nós... Só pra nós ir filmando aqui. Pode ser? Poder mostrar? Ah, minha casa não traz visão com... Capaz, né? Não, não. Eu despedi sumamente. Tá. Só pra me dar uma azeitada da minha casa. Porque a minha casa... Tá. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Que legal. Essa área aqui, gente. Ó. Tem um... Tem um gado lá, ó. Olha que show de bola, hein? Tô. Tô chegando aqui. Olha só aqui, ó. Aqui tem um quadro da fotografia da propriedade, né? É. E a ponte, o rio, né? É, a ponte é o rio. Depois aí tem as bodas de ouro. Ah, aqui o seu finado esposo. É, finado esposo aí. Que legal. Aqui tá uma turma. Quatro, cinco, seis, seis... Mas a turma é a família. Os nove. Os nove. Que legal. Que gente bonita, né? Boa. Só a gente... Acho que daí o fotógrafo ajudava um pouco, né? Olha aqui, ó. Tem um fogão além da senhora cozinhar. Ali tem um pinhão. Pinhão que eu tava tirando. Pinhão macaco. Olha só, gente. Pinhão macaco. Esse é o pinhão macaco, gente, ó. É o último pinhão. Porque ele é muito grudado, né? Ele é muito grudado. E aqui tá o pinhão, ó. Ele tem coladinho, né? É. Ali tem... É, lá a foto. Aí a gente sempre gosta de ter os santinhos da gente, né? Então, às vezes a gente vem trocar... As minhas filhas... Mãe, não precisam muito de santo. Deixa os meus santos. É a fé da pessoa, né? É. Eles não tão fazendo mal pra ninguém, né? Não tão incomodando ninguém. A senhora mora sozinha, não? Não. Eu tenho a minha filha e o meu menino solteiro. Ah, mora com a senhora daí. Moro, moro. A minha filha até que... Agora tá com o irmão da... Ah, tô esquecendo o nome. Hã? Carol. Carol. Ah, tá. Carol. É isso? Carol. Carol. Aham, é Carol. É o... O Paulinho. Irmão da Carol. Carol. E hoje a senhora tira leite? Faz tudo essas coisas? Não, agora nós não estamos tirando mais leite, porque as vacas já tem que parar pra que elas não vão ter bebezinhos, né? Então não dá pra gente tirar. Mas a gente fez queijinho até... Até ontem. Nós ainda fizemos aqui os queijinhos, ó. Ah, olha que queijo bonito. É, esses queijinhos é pra ir lá pra Blumenau. Queijo artesanal serrano. É. Pessoal do Blumenau aí comente no vídeo. É, é que é pra ir lá pra irmã da Carol. E a minha filha fez pra dar pra ela, porque daí ela precisou de ficar lá com a minha filha. Cuidando da minha filha e ficou na casa dela. Então daí não quiseram cobrar nada, nada nem a gasolina, né? Daí também a gente contribuiu com a lembrancinha, né? É, mas é assim. A senhora tem galpão pra trás aí? Tenho. Então eu vou mostrar. Eu gosto, nós gostamos aqui no canal, é de galpão, sabe? Olha aqui, ó. Olha só. Olha que bonita a sua garagem, né? Uma garagem boa, né? É. Churrasqueira aqui. É engraçado aí, tá ajeitado lá em casa. Então já vivi. A senhora gosta mais do galpão. Ah, eu não. Mas tá tão organizado esse galpão, né? A lenha ali no canto. A senhora sabe, tava tudo caído. Tudo isso foi o Paulinho que endereitou e arrumou, deixou. No lugar, tudo foi o Paulinho. Paulinho, o que é da senhora? Não, ele tá com a minha filha agora, que é irmã da Carol. Gerro. Gerro. Ele é Gerro. Gerro. Muito. Como que a senhora chama aqui? Porque aqui é chão, né? É chão. E ali é... É um soalhinho aquele. Soalho. Um soalhinho ali, o coxinho da vaca comer. Ah, a vaquinha come aqui. A vaquinha come aí. Ela come o silo aqui, ali no passo, mas eu tive que dar um silo pra ela hoje, porque ela tava com muita fome. Daí eu dei um silo e ela saiu. E também dando o silo tira mais fácil o leite. Tira mais fácil, ela fica quietinha, né? E essa peneira aqui? Essa peneira, a peneira ali é da tampa de um cestinho de roupa. Hum, eu achei que era uma peneira de peneira. Ah, antigamente eles usavam essa peneira pra peneirar biju, né? Biju. Essa é a maior. É, justamente. Tem uma peneirinha aí, mas é de arame. Ah, essa reviria, né? Faz 20 anos que a senhora tá aqui? Faz 20 anos. 20 anos. 20 anos. O seu esposo, como é que era o nome dele? Pedro de Oliveira Costa. Pedro. O que que aconteceu com o Pedro? O Pedro deu uma parada cardíaca nele. Morreu lá na... A gente levou ali na Europema. Imediato, já foi chamado o SAMU. E ele morreu na estrada, ali naquela... Novo ele era, né? É, ele tinha 80 anos. E a senhora? Quanto tem? Eu tenho 84. 84. 84. Daí deu uma parada cardíaca, ele morreu ali já no... O imortandade ali, naquela passagem ali. E a senhora tá feliz aqui, né? Tô feliz. Olha, o senhor sabe de uma coisa. Que eu podia estar lá em Brusque com as filhas. Mas não, eu quero estar no meu chão. Nem que seja uma bagunça. Mas eu quero estar aqui, né? Não, mas não é bagunçado. Não, não é... Não é deixar, né? Aham, não. É. E depois é o seguinte, é a terra da senhora, né? É. É na roça, né? E daí, pense bem. Aqui a gente dorme e tranquila que só levanta que tá dormindo no que é da gente, né? Então, tudo isso... Eu não sei, eu sou muito difícil de sair. Vou ter que sair agora pra ir cuidar da minha filha, né? Que ela tá precisando. Mas a vontade não era sair daqui. Não, eu tava pensando hoje, mas como é que eu vou deixar a minha cama? Mas não posso levar, né? Ela vai ter que ficar. Mas é muito gostoso. O senhor sabe que mesmo a gente... Velha... Olha, há pouco instante eu fui estender uma roupa ali no arame. Eu tastadiei. Olha, aqui dei um lapássaro no dedo. Bah! Mas ele me sangrou bastante. Depois vendei esse pano aí pra não dar... Mas assim mesmo eu não ligo. É gostoso. Eu quero sair aqui por baixo pra nós sair filmando. Onde o senhor sabe que quer sair aqui por baixo? Quer? Eu vou sair por aqui. Olha só, isso aqui é uma... Isso aqui é uma coisa antiga. Por quê? Que as mulheres novas não têm. Ah, vassoura? Uma vassoura, olha só. Ah, vassoura, a gente vai dar o pão, né? Caprichosa ela, né? É, minha filha, minha filha é muito caprichosa, ela vai ficar desgranada, porque eu não tava com a casa arrumada. Eu ia arrumar agora, mas era... Meu Deus do céu, mas tá muito caprichosa a sua casa. Ah, credo, o senhor não me diga pra uma filmagem. Facasso! É, não uso mais essas vassouras, né? Não, pessoal novo não usa. Isso aqui é uma vassoura de varrer casa, né? Era, antigamente a gente varria a casa, aquela coisa toda. Terreiro. Terreiro, porque não tinha vassoura a outra. Tu varre com essa ou não varre, né? Verdade. Eu vou sair por aqui, daí eu vou encontrar... Quer dar uma olhadinha aí atrás? E daí eu vou encontrar a senhora lá na... O senhor pode abrir aí. Olha aqui, ó. Mas é uma bagunça aí, né? Não, que nada. O sítio, qualquer coisa é bonito, sabia? É, eu acho. O sítio, o sítio tudo é bonito. O sítio, tudo, 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 tudo é como o senhor tá falando. Tudo é bonito. Tudo é gostoso, tem fartura, tem assim, não pagar água, não pagar... A luz a gente tem que pagar, né? Mas a gente tem a verdurinha, apesar que eu não tenho que pintá-la ainda, mas eu vou fazer. Aí tem o pomazinho ali também, que este ano eu quero... Vou tocando ele pra mim pintar a casa. Tem que fazer umas reformas. É uma pena que a minha casa não tá reformada, que vieram agora. Mas é muito gostoso, mesmo assim. É, é verdade. Me conte uma coisa. E a senhora... O rio é ali, né? A senhora sempre morou do lado do rio. Sempre morei do lado do rio. Sabe nadar? Pescaço? Não sei. Não sabe nadar? Não sei nadar e não sei pescar. Pescar porque eu não gosto. A gente tá lá esperando porque não promete de vir, né? É verdade, né? É. É verdade. Então eu não tenho paciência, mas o meu marido ia pescar. E daí eu ficava preocupado, porque ele ia com bota de borraça, de medo dele de resbalar. E não vinha, eu já saía gritando, já ia atrás. Porque tudo era uma preocupação. Ele gostava muito de pescar ali naquele plantinho. Pesqueirinho do pai, que eles diziam. Esse menino. O que ele pescava? Ele trazia pra casa sempre peixe pra comer? Peixe. O junjazinho, né? O junjá. E também carpa ali que ele pegava, às vezes, numa rede. A carpa. É, muito bom, viu? Então a senhora tem saudade do tempo antigo. Ah, tem saudade do tempo antigo. Que, nossa, a gente passeava nas fazendas, nas casas, nos vizinhos. Olha, a gente não tem tempo mais nem pra isso. Primeiro com tudo, né? As pessoas ficaram muito distantes uma das outras. Muito distantes um do outro, né? Mas, graças a Deus, que tudo passou, né? É. Passou. E a gente aprendeu bastante, né? Com isso. O que a senhora aprendeu com esse momento que nós passamos? Dessa... Eu aprendi a me cuidar, usar máscara, não sair em estabelecimento nenhum sem máscara, e álcool e gel nas mãos, e muito higiene. A gente chegava, já ia lavar as mãos, já tirava aquela roupa, né? Tirava o calçado, porque a gente tinha medo de qualquer coisa. Então, eu aprendi a me cuidar e cuidar os outros pra de mim não pegar nos outros. Verdade. Olha só, pessoal, estamos indo aqui. Aqui, essa vista da senhora aqui é muito linda, meu Deus do céu. Gostou? Meu Deus! Olha, tem uma energia muito boa aqui esse lugar. É, é que sempre todo mundo que... Eu fico, assim, feliz que todos que vêm aqui, eles se sentem muito felizes, assim, com essa paz, que eles dizem que tem paz, né? Com essa vista. Tudo muito... O que a senhora queria falar? A senhora tinha que passar um recado, a senhora tá fazendo um bingo, um negócio pra uma filha, como é que é? É, tô fazendo um bingo pra minha filha dia 27. Então, foi o seguinte, a gente ganhou daqui da comunidade do Marmelheiro, a gente ganhou o soquete pra fazer um caldo de soquete, né? Então, a gente tá promovendo e fazendo, assim, fazendo bingo de prendinha que a gente já ganhou. Depois lá do dia do bingo vai ter o leilão de uma ovelha, de um... Pra ajudar a sua filha. Pra ajudar a filha. O pouquinho que eles estão recebendo, que a Vânia já tá passando no cartão dela lá pra Nora cuidar, porque no momento eu não tô... Pra nós terminar, qual é um conselho que a senhora deixa pras pessoas que quer ser alguém na vida? Olha, o conselho que eu deixo pras pessoas é trabalhar com honestidade, não desistir do que tem que fazer, não desistir. E lutar pra vencer todos os problemas que tiver. Não se entregar pro problema, né? Não se entregar, não desanimar, não se aborrecer. Com muita fé, muita fé em Deus, a gente vence tudo. Tá bem, obrigado, viu? Dora Maria do Carmo. Maria do Carmo. Eu agradeço a senhora, viu, por deixar. Nossa, eu só sei dizer que essa gravação que você fez foi a pior. Não, vai ser a melhor. Vai ser a melhor. Foi um fracasso, menino. Não, a senhora vai ver que vai ficar muito boa. Pessoal, eu vou deixar no... Presta atenção, eu vou deixar no primeiro comentário aqui um WhatsApp, que é pra ajudar a filha da dona Maria do Carmo, que tem um problema de linfoma, né? É, linfoma. Sua filha tem um linfoma. Vai ser feita uma arrecadação aqui na comunidade. De marmeleiro. De marmeleiro. Se você sentir no seu coração alguma ajuda, eu vou deixar um contato, um WhatsApp aqui, que você vai entrar em contato pra poder ajudar. Oi, eu agradeço a senhora, viu, por deixar na cima. Fracasso, é? Não, ficou muito bom, meu Deus do céu. Olha isso aqui, olha. Pô, atenção, a vassoura de mato. É. A hora que ele vai usar a atenção. A senhora diz, não, mas a vassoura de mato a gente remete ao tempo antigo, né? É, sim, é o tempo antigo, isso. A gente remete ao tempo antigo, as coisas eram bem diferentes antigamente, né? Muito diferente, mas era tempo muito bom. Muito, muito bom. A Carol não pegou o tempo bem lá atrás, né, Carol? Não. Mas era muito bom, Carol. Muito, muito, muito bom mesmo. Se tinha... Qual que era a principal coisa, assim, que a senhora achava que é muito diferente do de hoje, pessoal? Ah, sabe o que é? A primeira coisa eu já digo. Porque no tempo da gente lá, a gente tinha muda de roupa pra gente ir lá na missa, chegava da missa, tirava aquela roupa pra vestir outro dia, o calçado, a mesma coisa. Agora, hoje, é muito difícil, porque hoje as pessoas escolhem as roupas de marca e calçado de marca. Então, isso pra mim é um fracasso, é um absurdo. As pessoas estão escolhendo roupa pra poder... Roupa de marca. Olha, eu não dou nada pros meus netos, eu não dou nada, porque eu não... é muito... tem 15 netos e 4 bisnetos, então quer saber de uma coisa, eu não dou nada, é nada pra ninguém. Eu só rezo pra ter saúde e tudo, mas não dou nada, porque eles querem roupa de marca e de marca eu não posso comprar. Tchau, um abraço pra senhora, fica com Deus, tá? Tudo de bom, eu que agradeço, viu? Um abraço. Eu que agradeço, que Deus abençoe você. Pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado, ó. Deixa o like pra nós. Compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que é cheio de vida nesse estilo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.